Então eu falo com todo mundo, eu digo o exemplo ao Porteiro, eu voltei para Avon, porque ainda tinha a conta na Avon, quando eu estava na Philips, eu tinha a conta ainda passada lá na Interlagos, quando eu entrei na Natura, eu falei, tenho que fechar a conta, porque não posso ter uma conta na Avon, e fui para Avon, antes de entrar na Natura, a fechar a conta, e eu falei, puta, como eu vou entrar? Os Porteiros não me conheciam depois de três anos, ô senhor Nestor, olha, desculpa aqui, eu vou entrar no banco para fechar a conta, pô, pode passar, não tem problema, vai lá, eu entrei. Os caras já me conheciam depois de três anos, aí eu sempre falo que a vida é um boomerang, e tem outra frase, outra frase, o que você siembra, depois você cultiva, tudo tem uma lei do retorno, eu fiquei muito com a frase do meu pai, cara, você joga o boomerang, o boomerang volta.